E quando eu falo famílias, eu falo de cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes, familiares que estão em casa, população que estão no trabalho, preocupado com a situação que vem acontecendo em nossa cidade, que diz respeito à nossa segurança pública em Telemocoboraba. Uma cidade que poderia ser pacata, mas nos últimos tempos, vem realmente preocupando a cada representante, a cada família, a cada pai, cada mãe e cada jovem que trilham o caminho do bem e quer realmente ver essa cidade crescer com harmonia, com honestidade, com carinho e ver o povo trabalhador ter a liberdade de poder sair às ruas e dizer eu estou numa cidade feliz, numa cidade tranquila. O vereador Neri colocou aqui de que na próxima semana, ou seja, nesta semana ainda, estaremos reunidos com autoridades locais, convidamos promotor, juiz, convocamos também para uma conversa sobre segurança pública que já começamos na semana que passou, quando aqui esteve conosco vereadores e com as vereadoras, o comando da terceira companhia, como também o comando da Polícia Civil de Telemocoboraba, numa reunião que durou praticamente mais de quatro horas, desde as 14 horas e 30 minutos até as 18 horas na última quarta-feira. Nós estamos começando um trabalho, um trabalho com as demais autoridades para que nós possamos, então, buscar, juntamente com a Prefeitura, Poder Judiciário, Promotoria Pública, Comando da Terceira Companhia, Polícia Civil, uma alternativa que possamos amenizar os fatos que vêm marcando a nossa cidade. Os senhores, as senhoras aqui presentes, podem ter certeza...